Boa tarde meus amigos, a paz do Nosso Senhor Jesus para todos. Estou aqui agora dentro de uma cisterna. É uma cisterna bem comprida, grande, está dando vazamento. Quando chega ela vaza, vaza e para na altura de um pau mais ou menos. Agora existem umas fissuras aqui. Várias rachaduras já foram consertadas. E agora eu estou deixando aqui essa cisterna sem água nenhuma. Tirei toda a água, tiramos toda a água aqui da cisterna. Sequei tudo aqui com uma esponja. Deixar aqui uns 15 dias mais ou menos. 15 dias secando essa água aqui. O que tiver para a gente fazer um tratamento aqui nessa rachadura. Ainda vou estudar qual produto que eu vou usar para consertar a rachadura. E depois eu vou me consultar com o técnico da Tecrio para ver qual é o produto que a gente tem que aplicar aqui por cima. Para impermeabilizar essa cisterna toda por dentro. Valeu galera. Aí eu tive que fazer um procedimento lá fora. Para não deixar a residência sem água. Eu vou subir para lá agora para mostrar para vocês aí. Valeu galera. O buraquinho aqui de passagem é meio complicado. Mas a gente vai chegando lá devagarzinho. A gente vai indo aqui. Davi Silva não é tão parrudo assim também. Costuma pescar. Mas não é considerado pescador parrudo. Aí dá para passar aqui no estreitozinho aqui da entrada. E vamos que vamos. Aí agora vamos. Estar mostrando para vocês aqui o que foi feito aqui fora. Se um dia vocês quiserem fazer um trabalho na cisterna de vocês aí. Aí já sabe. Já tem uma ideia. A princípio tivemos a ideia de comprar duas caixas d'água de mil litros. Para botar aqui. Para abastecer. Para jogar para as caixas lá de cima. Para a residência não ficar sem água. Mas aí o proprietário resolveu comprar uma piscina de dois mil litros. Que depois ele vai usar como piscina mesmo né. Boa ideia. Bati palma para ele. Aqui está a piscina. Está vendo aí galera. Piscina que vai ser cheia de água da rua. Aí vem aqui. Botei aqui. O sistema que eu fiz aqui. Joguei para cá. Fiz a mudança aqui. Fiz a mudança da água. Automaticamente. Aqui para a gente se der ar na tubulação. A gente vai precisar disso aqui para abrir. Para encher de água aqui. E aqui. Esse daqui é o que vem da cisterna. Deixei inutilizado até que faça o conserto da cisterna. E agora aqui. Está vendo aí. Aí fizemos esse procedimento aqui. O trabalho do dia a dia aí do Davi Silva. E dando uma dica para vocês aí. É fácil. Não tem mistério não. Só que vocês não podem deixar a pessoa sem água né. Aí nós utilizamos essa ideia aí. Para poder. Para poder ficar legal. Valeu galera. Estamos juntos aí. Vamos que vamos. Aí depois de uns 15 dias aí. Passar para vocês aí o procedimento. De como ficou aqui o trabalho da cisterna. Valeu galera. Fiquem todos na paz aí. Tudo de bom. Que Deus possa continuar abençoando nós aí. Mandando muito trabalho para a gente fazer aí. Para a gente sobreviver. Fiquem com Deus. Tudo de bom.